Pessoal, estamos de volta no canal Brasil Notícias, trazendo informação até você 14 de junho de 2019. Lulinha fez um questionamento na cadeia, dizendo que estranhou a facada do Bolsonaro e que não saiu sangue. E aí Bolsonaro devolveu na mesma moeda. Se inscreve, comenta, compartilha daquele like maroto, não esquece o sininho das notificações e vamos à matéria! Eita, Bolsonaro, esse é o nosso presidente! Se dessem facada no Lula, sairia muita cachaça, diz Bolsonaro! Ah, meu pai, vambora! Se tivesse saído cachaça da barriga do Bolsonaro, acho que o Lula tinha acreditado. Ai, meu Deus, vamos lá! O presidente Jair Bolsonaro respondeu nesta sexta-feira, 14h, em café da manhã com jornalistas, no Palácio do Planalto, críticas feitas pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao jornalista Juca Kifuri, um furô mesmo, um... Do UOL! Na entrevista, o petista que está preso em Curitiba depois de condenado na ação do Triplex, Domingo Salão, disse que nas últimas eleições o país pariu uma coisa chamada Bolsonaro. Bolsonaro, é, pariu Bolsonaro e abortou Dilma, né? Vai continuar, vai continuar, deixa pra lá, gente, ô meu Deus do céu! Olha pra que eu parei aqui mesmo? Olha pra que eu parei aqui! E questionou a veracidade da facada levada por Bolsonaro durante a campanha eleitoral. O ex-presidente preso afirmou achar a facada estranha, porque não teria aparecido sangue. E agora vem. Se fosse a barriga do Lula, seria muita cachaça, com certeza, retocou o presidente. Alguém acha aqui que teria grande influência para armar isso? Uma pergunta. Emendou, né? Uma pergunta que ele completou aqui. Bolsonaro afirmou que não tinha que dar satisfação a esse cara, e só passará a acreditar no ex-presidente quando ele assumir os crimes que cometeu. Acho que presidiário presta depoimento. Não dá entrevista, disse. Mesmo assim, Bolsonaro disse que devolveria questionamento a Lula. E o Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André, quem matou Lula? E antes de matar, quem torturou? Indagou o presidente. Ainda sobre a facada, Bolsonaro questionou a ordem dos advogados do Brasil por qual motivo. A instituição é contra que a polícia perecia o celular de Adélio Bispo de Oliveira, a autor do crime. Essa é uma boa pergunta, gente. Por que eles não querem deixar, hein? Alguma coisa no telefone do Adélio está criminando alguém. Está aqui a matéria, gente. Achei legal ali a fase do Lula, vai. O Brasil pariu Bolsonaro, né? E se a gente parar pra prestar atenção, abortou Dilma. Ah, meu Deus do céu. Não, agora aí, gente. Esse é o fim da picada, né? Bom, Bolsonaro não deixou barato. Questionou a pergunta que até hoje está sem resposta, né? Quem matou o Celso Daniel, quem torturou. A gente sabe o caso, né? O cara estava prestes a abrir o bico, né? Estava tudo certo pra ele dar um depoimento, pra falar, contar tudo sobre o PT. E aí, misteriosamente, o cara apareceu com a boca cheia de formiga. E aí que dá a grande questão, né? E aí? Enfim. Bom, aí Bolsonaro vem aqui. Agora eu gosto do estilo do Bolsonaro. O cara é muito gente, né? Foi na bucha. Nem eu tinha pensado nisso, né? Na questão de sair cajado. Enfim. Tá aí, gente. O canal Brasil Notícias trazendo informação até você. Bolsonaro é o cara. Essa foi muito boa, Bolsonaro. A gente volta mais daqui a pouco.